Fala, Zorkinianos, Zorkinianas, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Zorkinian Play. No vídeo de hoje, vocês estão com mais um vídeo aqui de lançamento, mais um lançamento de Pokémon. Na verdade, aqui traduzido da Pokémon Pingente, mas eu vou colocar no título do vídeo o nome em inglês, que fica melhor do que esses nomes traduzidos por português, né? E vocês vão dar uma olhada sobre isso. Eu vou falar um pouco mais sobre ele aí, logo depois da intro. Muito bem, galera. Voltamos aqui, ó. Estamos aqui com algumas imagens. O jogo está em pré-lançamento, está em pré-registro. Parece que ele vai lançar lá para o dia 14, dia 15, tá? Deste mês, ele será lançado. É um jogo em 3D, beleza? Você pode clicar, se inscrever aqui, ó. Se inscrever não, baixar o app da Nine Games aí, se você quiser, tá? E se registrar aí para poder ter o jogo quando ele lançar. Ou se inscrever no canal aqui. Você pode se inscrever no canal, ativar o sininho aí, para não perder a novidade quando ele lançar. Eu trago aqui, mostrando para vocês que ele lançou. Vamos ver algumas imagens aqui, ó. Aqui dá muito ruim para ver a imagem. Vamos ver se a gente consegue dar zoom. Acho que não consegue, não. Mas aqui dá para ver mais ou menos. Eu vou dar um zoom aí na tela, que fica melhor para vocês verem a imagem. Temos aqui, ó. Essa daqui, ó. Do Ash com Pikachu aqui. Tem do Rayquaza. Tem essa do Greninja. E tem do Mewtwo. E tem essa aqui do... Do... Sou Galio também, tá? E é o seguinte, cara. O link vai estar na descrição do vídeo para você acessar. E outra coisa também que eu tenho para falar para vocês. No final aqui, quando acabar, vou deixar um trailerzinho do jogo aí. Para vocês verem como que é da hora, tá, galera? É um teaser trailer aí do jogo para vocês verem como que é maneiro, beleza? Valeu, então fica aí agora com o teaser trailer. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nem mais o vídeo. E até a próxima. Fui. E ative o sininho para não perder nem mais 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 o sin